Bom dia, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e terminamos o sexto dia do nosso desafio rumo aos mil reais em sete dias Então, Piazada, como é que foi ontem? Ontem foi sábado, sábado é um dia legal para dirigir tem bastante corrida, de vez em quando rola uma dinâmica ou outra então é bem legal como eu trabalhei nesse sábado eu ia encontrar a minha namorada cedo mas ela tinha algumas coisas para fazer eu já estava pronto em casa então eu pensei comigo, vou ficar online fiquei online aqui no Uber dentro da garagem da minha casa, de onde estou falando agora a menina me chamou uma quadra para cima fui uma quadra para cima, levei ela no mercado que tem aqui perto o Mufato Max no Mufato Max já me chamou um menino num condomínio para ir na casa do tio dele, perto do Parque Shopping Barigui levei ele lá lá de perto do Parque Shopping Barigui tocou a menina para levar no Pátio Batel e do Pátio Batel eu subi, porque não dá para parar ali na rua da... é muito difícil parar ali na Avenida do Batel, aquele horário eu subi e parei ali na Visconde de Guarapuava só fiz esse usinho e minha namorada mora lá no sítio cercado por coincidência o cara me chamou na Iguaçu para levar duas quadras da casa da minha namorada então valeu muito a pena saí, era mais ou menos o que? umas 11 horas, acho que foi 10h50 a primeira chamada então fiquei até uma hora da tarde, ele me deixou duas quadras da casa da minha namorada eu já fui para a casa dela e esperei ela ficar pronta lá ganhei 39 e pouco, praticamente 40 reais em duas horinhas aí e o passageiro fez a gentileza de me levar para o sítio cercado para onde eu queria ir voltei para casa, almocei, dadadá, tirei um cochilo vi o final da La Casa de Papel eu gostei quem não gostou do final da La Casa de Papel não sei então eu saí de volta para fazer Uber em volta das 9 horas da noite eu estava com bastante preguiça mas eu estou comprometido com os senhores e com o nosso desafio eu sei que se eu não fosse para a rua pelo menos completar os 100 reais ficaria muito difícil eu já estava com 40 no bolso então eu trabalhei bem tranquilo sem correria, sem estresse então eu fiquei das 9 desculpa então eu fiquei das 9 até a meia noite e meia na rua então nosso dia ontem foi fracionado foi diferente do que eu costumo fazer mas das 10 às 13 são 2 horas das 9 à meia noite e meia são mais 3 horas e meia ficamos aí entre 5 horas e meia 5 horas e meia 6 horas online então nós faturamos ontem 145 reais e 8 centavos eu já tinha 39 e pouco praticamente 40 de cedo eu saí para buscar para fechar os 100 reais mas no fim estava muito bom eu achei que eu não ia conseguir das 9 eu queria ficar até a meia noite no máximo da rua eu achei que eu não ia conseguir eu achei que o máximo que eu ia conseguir era fechar os 100 mas no fim eu ganhei 105 então ficamos com 145,08 então nós estamos agora o nosso saldo total é 886 reais e 82 centavos na Uber e 35 reais e 81 centavos na Pop a Uber estava chamando muito, muito bem quando eu pensava em ficar online na Pop a Uber já me chamava quando a Uber não estava naquela de chamar a gente enquanto a gente estava finalizando uma chamada eu deixava o passageiro mas daí não era uma rua ali que eu tinha um espaço para ficar mexendo o celular eu já tinha que sair então quando eu saia para procurar um lugar para estacionar, para me posicionar quando eu chegava no lugar parava, a Uber já chamava então nem dava tempo de eu mexer no celular para ficar online na Pop foi bom, adoro que eu trabalha assim por mim o melhor jeito para mim de trabalhar é quando você está finalizando uma chamada a Uber já chama o próximo você roda muito, pouco ou quase nada, vazio beleza? então não fiquei online na Pop ainda continuo com R$ 35,81 na Pop então nosso total agora, hoje, domingo de manhã são R$ 922,63 isso mesmo, R$ 922,63 para os R$ 1.000,00 falta apenas R$ 77,31 quanto tempo leva para fazer isso? três horas? quatro três horas, quatro então hoje é domingo de manhã ontem choveu deu uma garoa à noite eu vou lavar o meu carro por fora por dentro ali ainda continua limpo vou lavar o meu carro por fora vou almoçar com a minha família e provavelmente lá por umas seis, sete da tarde barra noite eu saio a fazer Uber e fico até umas onze horas, meia noite na rua beleza, piazada? os R$ 77,00 com certeza vou conseguir nosso desafio está quase completo mas amanhã eu passo para vocês o resultado final quanto deu tudo beleza, piazada? tudo de bom para vocês é só